O RAPIDAN está prestes a dar um grande passo em sua carreira profissional. Tem a chance de assinar um contrato bem exclusivo com a Sony Music Entertainment. Quer saber como não ficar de fora dessa? Eu vou te explicar. Acesse www.breakout.com.br e vote na Banda RAPIDAN. O primeiro degrau do nosso sucesso só depende de você. Faltam apenas dois dias. www.breakout.com.br Faça parte dessa história. Acesse www.breakout.com.br e vote na Banda RAPIDAN. 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 Acesse www.breakout.com.br e vote na Banda RAPIDAN.